A entrega é campeão! A entrega é a festa que eu estou aqui com o Juliano, Juliano! Boa noite! Não quero que você tenha falado de sangue, torneio, torneio! Vai falar do oerão, não é? É o domingo! Agradeço a Deus por mais uma oportunidade nos seus dias de consagrar o campeão Eu quero agradecer ao Valério pela excelente equipe que ele tem, que ele consegue montar todo o ano Quero parabenizar ao Movin, pelo beleza do campeonato, né? A todos vocês da imprensa, né? Que vem sempre seguindo o milho aqui da Aroeira E a equipe do Cristiano Novo, né? Que mesmo perdendo, só respeitando a nossa equipe Que a gente tem um bom, batendo mais vezes E futebol é isso, tá? Aqui erram menos, né? Nosso time eu já tento mais, e aí conseguimos consagrar com o título, né? Foda! Aplauda! É tanta beldade, é muito boa.